é isso que apareceu na campanha apareceu agora dessa vez que a gente tá fazendo como estão dizendo que o templo foi desertado pelos padres pode ser uma armadilha que está falando é isso ela tá falando que se os caras foram vítimas de algum ataque é a nossa chance de pegar os restos o dia da minha vingança chegou aí eu já fiz isso é agora vocês estão tendo um pouquinho do gosto do gosto de um pouquinho do do tipo de personalidade de cada um né esse cara é bem líder bobão o nosso aqui é o acúmulo das coisas aí beleza clara vamos esperar com essa acontecer eu tô falando legal aí e o que me deu lucro foi foi a taverna mesmo então ótimo ela tem a venda de recursos apareceu aqui aí começa a aparecer aqui os toques ata apareceu depois de tonks tão lucrativo deixa eu ver a taverna como é que tá olha que nem movi ela de andar ainda não sei se eu preciso fazer isso agora vai dar um trabalhinho tá ligado eu tô com mil de grana vou esperar juntar mais até tava com grana boa mas eu gastei necromancer workshop é forma e vacs então vou juntar mais um pouco aconteceu já outro espião que tô e deu certo eu peguei ó a pintura do fly e ganhei reputação outra esqueleto de dragão pô puxou mandar outra coisa outra outra cara de novo aqui cor e goblin não sei o que vai vai tá acho que esse aqui não tem muita chance não manda doméstico aí 55 é não é não ajuda muito é você mesmo opa aqui que eu liberei conectar a tá apareceu aqui é a pintura de uma mosca botar na cozinha faz bem sentido só botei uma a cozinha não tá nem no nível 4 vamos deixar no nível 4 agora ah tá as paradas diferentes aqui se eu contratar um humano nível um cozinheiro de vocês e isso aqui eu libero fazendo raids é porque tem item que você só libera quando você pega o diagrama em quest botar mais plaquinha de mosca enchei de plaquinha de mosca isto banner flamejante bota aqui não chegou ainda tá bugado aquele negócio por acaso cadê as plaquinhas de mosca bota atrás dessa da estante aí ó é isto gastei minha grana né eu preciso juntar tô gastando vou fazer mais quest liberar alguma coisa na training room deixa eu ver isso aqui o coach coach tu permite que guardas no ranking máximo treinar outros guardas acelera o processo de crescimento é aqui tá bom não tem ninguém aqui e bota mais dames aí para o pessoal bater nas coisas um aqui aí pronto fechou a treinar mesmo acabou acabou a quest e deu certo a gente pegou o esqueleto dragão não apareceu outra cara vamos ficar pistolaço com a gente vem 130 não tenho grana para isso eu pego um livro de feitiço death 1 1 1 1 1 1 é tipo o curso o curso tá ligado telecurso tudo que você precisa saber sobre death morte mas eu não tenho intel para isso então chora vai ser uma costa aqui que eu libero a lâmpada artesão banqueiro mas aqui tá mais de boa deixa eu mandar quem usa artesão aqui e vai sucesso é 98% alguém quitou outro os espiões estão tudo quitando velho qual o problema dos espiões tá com fome o chefe velho o draw como alguma coisa específica que eu não sei quer e free não mas o que isto acho que eu tenho que aumentar a cantina velho ou a cozinha ah não achei que tipo precisaria ter um cozinheiro específico mas eu voltei pegar um um elfo e um orc não sei se cozinhar algo específico ou até tô com as mesas uma coisa grande aqui os buffet acho que eu preciso de mais buffet eita ó aumenta a moral dos meninos que comem comidas vegetarianas e aqui eu tô com dois vegetais ao carnê bruta aqui aumenta a moral dos meninos que comem comem comidas de carne carne de elfo não incluído caramba e vai aí vai ter invasão depois espião que estou espião que estou guarda que estou espião que estou oxe o dormitório nível 3 cantina nível 3 o espião fica aqui tem um banheiro do lado que está sujo mas tem outro que está limpo aqui nível 2 será que é isso não tem nem como deixar nível 3 é porque não tem espaço eu vou é eu estou tomando banho aqui velho eu vou deixar esse limpo e aqui vai ser o dos orcs será será e vende um chuveiro e bota isso aqui pronto negócio sujeira e aqui vende negócio sujeira e bota mais um lá um chuveiro estou vendo que o chuveiro está tudo lotado a gente toma mais banho do que vai cagar né se bem que depende da pessoa tem jeito aí que nem toma banho vai ter invasão então eu vou pegar mais um zumbi velho é isso aí já estou com compostagem 13 dá para reciclar eu vou fazer isso será que eu faço agora ou espera a invasão eu não sei quando é que ela chega vai ser invasão do MNC eles vão passar passear aqui na dante para falar alguma coisa tá reciclo será que ele já fez apareceu os avisos aqui acabou a caça do tesouro é isso farmamos liberamos a lâmpada agora opa já juntei intel para fazer isso aqui mas eu só não faço agora porque os guardas vão precisar estar aqui para defender então calma aí opa diga aí qual a oportunidade é é é elfos da floresta qual foi a descoberta que você descobriu alguns acampamentos não tá livres porque o pessoal vai num festival aí lá você tá sugerindo que a gente tere vantagem da ausência deles nos acampamentos para fazer um um paranauêzinho lá pegar um artefato elfo ancestral o o o o o o o o guarda que tô deixa eu ver esse negócio aí e a lâmpada que eu liberei mas é uma relíquia tá ligado aqui a lâmpada mas o prestígio da sala a lamparina velho melhor do que algumas coisas aqui ó bota aqui e ali pronto só pra ter agora cadê mapa deve ter algum hotkey pra mapa em cadê onde é que eu faço essa quest elfos aqui e aqui não apareceu né velho agora eu queria saber dessa quest aí como é que vai ser feita porque a mulher só falou e não apareceu nada para nossa tristeza opa opa aconteceu a invasão cadê o o o o o morto vivo levanta o morto se divertindo na prisão acho que levantou e ele tá em algum lugar mas eu nunca saberei ou então ele já desintegrou será pode ter sido ou então falhou pode ter acontecido isso também cadê a invasão no terceiro andar tá cheio de armadilha velho esse aqui é o humano morto vivo e um vampiro o humano já foi de base nem deu para botar para prender a galinha já avisou as coisas aqui vai ser de boa nos guarda upado olha lá e esse cara tá eletrocutado o pessoal até o aí sim velho necromassa chegou atrasado já pegou o corpo é isso ó esse escava serve de corpo também velho não preciso prender para que eu prendo então qual a vantagem de prender além de torturar e sei lá beneficiar o draw agora vamos aproveitar para fazer a quest do livro de magia aqui manda goblin ou troll melhores aqui chance está baixa 55 mas é isso aí é rolar tipo uma moeda só que viciada ela vai cair mais para a cara do que para a coroa ou mais para a coroa do que cara a missão deu errado tentar de novo apareceu aqui agora vai ser do mesmo jeito olha lá até aumentou a chance porque o cara evoluiu e a quest acabou será que deu certo dessa vez falhou miseravelmente de novo derrota patética patética está aqui para tentar de novo depois eu gastei meu intel todo aqui 260 vamos falar mais um pouco para tentar de novo depois o pessoal voltando aqui é isso o pessoal tem que voltar machucado todo cagado todo sujo eita negócio verde saindo está doente por acaso o bicho acho que é sangue verde está bêbado sei lá umas bolhas verdes ali e beleza estou com 5 mil de grana vamos fazer a tavernona braba lá em cima vou vender tudo isso aqui e esse e vou fazer uma taverna do zero aqui aqui ou aqui o rico tem que levar a cozinha para cá também né e ela não pode ficar tão longe da cantina porque a cozinha também serve para fazer comida para a cantina então a taverna vai ser no segundo andar tem mais espaço porque não vai ter dormitório não vai ter nada vai ser aqui ó é um espaço grande vem mas não vai ser no andar inteiro vai ser na metade e aí a cozinha vai ficar num no outro espaço aí vamos ver que vai sair construção taverna aí o legal que eu liberei o bar regular que é melhor esse aqui atrai o humano o simples e esse atrai humanos e goblins e o custo de manutenção é maior beleza vou gastar toda a grana que eu tenho sete mil trezentos e sete vai sobrar três e vamos lá é isso aí deu para fazer cinco bancadas regulares vou ter muitos barris de suco aí inclusive o barril novo que a gente liberou que é esse aqui que atrai todo tipo de gente atrai humano elfo e goblin esse atrai humano e elfo que é o de frutas esse atrai humano e goblin que é o de de cerveja de lama leve e esse aqui é um barril de suco de frutas esse aqui é ruim né suco de frutas lixo esse aqui é melhor então o goblin toma e o que mais eu botei essas coisinhas uma galinha aqui para o pessoal brincar botei outros lugares também a entrada vai ser aqui ó e é nóis é por aqui que o cara entra? sei lá né acho que é por aqui mesmo aí tem alguma coisa secreta que o cara consegue entrar lá e é isso aí botei tapete embaixo das coisas de todas as mesas o buffet tá aqui ó vegetariano carnívoro vegetariano carnívoro botei lamparinas e a beleza em vez de aumentar a estrela aumenta aqui que é como se fosse a estrela do tripadvisor então eu fiquei no nível 3 aqui tá bom vamos atrair muitas pessoas vai faltar cozinha que eu deixei um espacinho para ela aqui mas vou fazer só no futuro quando eu juntar uma grana né velho por enquanto vai ser lá embaixo mesmo ou eu posso pegar essa cozinha posso pegar ela e mover lá pra cima no meio aqui tá ligado aqui ó dá pra fazer isso só que seria bem estranho por enquanto eu vou deixar só a taverna aqui em cima só aqui em cima por um tempo e aí a gente vê o que é que vai dar que é isso recebeu um aviso é recebeu um aviso e aí eu não vou ficar traduzindo não quem quiser traduz aí é isso aí é só umas coisas assim que é melhor mais pra campanha tá ligado raiz liberei uma raid nova talvez tem alguma coisa especial mas eu não sei você dá um refresh olha agora se aparecer oculto lá velho a diplomacia olha lá send intel vou fazer vou liberar o snack rack boa orc bárbaro doméstico e cozinheiro olha lá chance é 100% vai simbora e vamos ver a taverna aqui custo 400 pessoas na linha na fila 10 mas eu não lotei ainda e tá funcionando todo vapor aqui ó os guardas estão atendendo os guardas não os atendentes estão atendendo olha o elfo aqui ó decidindo as coisas o que ele quer entra aqui no espaço mesmo escolhe é isso aí consumindo suco vegetais cerveja vinho e sobremesas aí sim velho e olha que eu nem liberei tudo opa liberei sim uma coisa nova mesa da taverna dá até para 6 clientes oxe cabe mais pessoas oxe eu tenho grana nossa senhora vou trocar todas as mesas bem não deu vamos dar um play aí para dar uma farmada porque é caro a mesa velho deixa eu botar aqui já preparando para dar play eu vou gastar 1800 acho que eu botei tudo né substituí tudo então vamos esperar juntar 1800 ali vai demorar um pouco quer dizer vai demorar não é só dobrar o que eu tenho agora mas eu tô farmando ali a taverna tá gigante então vamos farmar rápido até que eu paguei um salário nossa 1300 de salário agora velho foi-se embora a grana toda eu posso fazer o seguinte eu vou não vou ter que cancelar isso é fácil só substituir as mesas eu vou vender as coisas que eu tenho no estoque aqui né velho eu tenho as armas mas vamos vender aqui umas 50 é farmar pouca coisa e eu tô já no auto seio é vai 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 vamos esperar então é vou ter que juntar muita grana poxa diminuiu aqui o custo não sei se foi de salário ou manutenção da taverna mas reduziu ali alguém pode ter quitado e vamos ter invasão daqui a pouco deixa eu fazer a substituição de algumas mesas não precisa ser tudo de uma vez né pensando bem vou fazer só de algumas aqui ó essas que não tem ninguém usando deleta aqui e vou substituir elas por mesas maiores tomara que esses regulares aqui esses bar regular dê conta velho deixa eu tirar mais algumas aqui pode ser essas daqui ó vou gastar 588 só tirar essas daqui também eu tô com 1400 mas eventualmente vou pagar salário então não vou gastar tudo gastei 1000 sobrou 300 vamos esperar a invasão que eu vou farmar na invasão também conseguimos substituir todas as mesas é nós é só construir os guarda foram os guarda não os construtores foram lá e substituímos mas perdi uma grana ali acontece e acabou deu certo peguei um snack rack eu acho que eu uso isso aí na cozinha né poxa e mais carne fácil guarda banqueiro espião equipamento do chefe pô esses itens aqui são legais guarda banqueiro espião guarda aqui tem que ser orc ou bárbaro aqui orc e guarda banqueiro espião vamos na ordem ok guarda é um guarda draw aí ó chance de assustar 100% deixa eu ver esse item novo que eu peguei foi na break room ah é lanchinho velho lanchinho snack rack e eles comem enquanto estão aqui oxe bom demais hein deleta isso deve caber aqui cabe beleza dá pra botar mais de uma é da hora hein expand aqui botei foi duas é nóis bota mais esse negócio aqui tô sem grana só dá um play aí vamos esperar ou valida assim as mesas é sobrar espaço velho é isso aí cara tá construindo é ficou fora de lugar as coisas mas eu vou ajeitar aqui ó bota aqui só pra ficar bonito e como só foi uma mudança na posição eu posso dar uma duplicada nisso aqui pronto valida é só pra ficar simétrico aqui tá ligado tanto faz aí perfeccionismo lístico eu tenho um espião que tô vamos recrutar outro aqui ó estagiário nível 7 ali ó doméstico evoluindo tamo bem velho talvez seria legal aumentar o banheiro isso aí eu tenho espaço agora né pra fazer o que eu quiser nessa zona aumenta a cozinha aumenta banheiro aumenta dormitório a taverna tá legal vamos esperar a quest eu quero ver aquele equipamento do chefe nível 14 é danjo opa aí aconteceu a invasão aconteceu aqui onde é que foi aqui tem drau eu posso prender drau da facção dos elfos tem algum nível 2 imagina se eu prendo nível 2 aqui ó tem o que tá com a lança velho bravo tá acho que eu consigo prender 2 né caiu na armadilha e desmaiou F pra ele vai prendeu prendeu essa aqui tá fazendo o que essa aqui ninguém vai bater nela oxe aí eu não entendi cadê os guardas aqui desmaiou dois presos bugou acho que essa ia ser preso e deu uma bugada sim uma leve bugada a prisão tá aqui do lado é só levar velho aí ó aí ó tá aqui o executor levando bicho é tipo um rabo é isso alguma coisa balançando ali deve ser a adaga sei lá vai executor faz o seu trabalho aí tá nível 2 já o bicho tá bravo tortura isso aqui é um elfo tem um elfo aqui hein invisível sumiu ah é é um drau e tamo torturando beleza é isso tortura mesmo tem outro aqui ah ele tá se torturando espião drau não é masoquiste nossa olha o atinge da taverna velho humano rico cara a velha tá chamando atenção hein olha isso aqui tá quase no máximo só enfeitar ela um pouquinho a gente chega no máximo velho acho que vou fazer isso botar uma tem umas coisas na parede que eu ia botar aqui mas eu não tive grana vou botar agora é uns cartazes aqui ó vou botar bota um de cada tipo porque aí fica variado né aí vai repete aqui depois gg aí eu vou completar com essas lamparinas aumentou baixo tá aumentando aqui velho não foi suficiente para chegar no máximo mas tá quase aí eu posso completar com sei lá isso aqui só é bota só bota bota uma tocha aqui aqui não tem nada aí a gente preenche com umas coisas banner é isso aí aqui também não tem nada aí eu preencho com banner tá quase no máximo hein chegou nossa aí sim velho taverna da hora taverna da hora deixa eu só completar aqui e gg 1600 gastei taverna tá no máximo e a quest acabou deixa eu ver isso aqui liberei o equipamento chefe deixa eu dar uma olhada nele pô tem mais coisa velho esse aqui é só pra ganhar reputação agora mas pelo jeito você consegue alguma coisa no final de tudo isso aí lá na cozinha o equipamento chefe vamos ver é um item especial velho nossa tô suando levemente aumenta a preparação de pratos nos fogões isso é bom deixa eu deletar um fogão qual espaço que isso ocupa? dois espaços vou deletar isso e vou botar aqui aí boa foi dá pra botar aqui também deleta isso aí ó ainda tá no nível máximo pô da hora esse negócio que você vai liberando aos poucos tem mais um cara aqui pra torturar gostei nossa taverna tá gigante aqui velho deixa eu ver a fila 11 na fila 128 olha que tem um minion aqui nossa e tá no máximo bom demais dungeon nível 14 acho que chega até 30 né chega muito longe essas coisas e chegamos na dungeon de nível 15 a gente libera o quinto andar e a gente libera a classe de demônio trabalho monstro do quinto andar tem a paciência dele aqui ó o Gobar que é uma criatura perigosa citada no... ele é dono do quinto andar velho então esse espaço é o espaço dele ó o Gobar da pistola aí tem que fazer tem que sacrificar almas aqui pelo jeito tem que fazer o um... o layer dele aqui ó com as coisas ih doideira esqueleto dragão tá aqui aumentar o prestígio tem que fazer o altar dele ali nossa umas oferendas pra ele ficar menos pistola dá pra ver que o jogo é imenso velho o jogo bem da hora mas eu vou encerrar por aqui eu posso continuar se a gente tiver mais 5 membros 4, 10 sei lá vários membros só que eu vou dar espaço pra outros jogos se o feedback do nada ficar bom a gente volta com um joguinho no futuro ou então se o canal explodir a gente volta pra ver então valeu a todo mundo que acompanhou até aqui deixa o like e vira membro pra apoiar o canal se puder até o próximo vídeo e valeu!